Música Joana Ribeiro Sexy e atrevida em produção ousada A atriz é a capa do mês de abril da revista GQ Portugal Veja as imagens escaldantes da produção Música Joana Ribeiro, de 26 anos de idade, é a capa do mês de abril da revista GQ A atriz sempre se mostrou uma mulher reservada Mas nesta produção parece ter perdido a timidez Revelando-se ousada e bastante sensual Música Foi através das redes sociais que a jovem partilhou a novidade com os servidores E revelou também um vídeo do Mac and Leofund Mostrou toda a sua elegância e sensualidade As imagens não deixaram ninguém indiferente Pelo que conta com mais de 21 mil gostos e centenas de comentários a elogiarem a boa forma de Joana Música Estás incrível e brutalmente sexy Lê-se ainda Também alguns amigos e coelgas de profissão fizeram questão de deixar mensagens à figura pública Sara Matos e Bárbara Lourenço foram duas das caras conhecidas que ficaram de queixo caído com esta produção Quem aguenta, escreveu Bárbara Enquanto a namorada de Pedro Teixeira deixou vários emojis de fogo e ainda utilizou a expressão UOU Música 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 Música